Bom dia Apesar de ainda estar de noite Por que será? Não sei Apenas fiquem atentos ao dia 27 de julho Ao vídeo que vai sair Que vai explicar tudo isto Podem nos chamar de meditação Podem nos chamar apenas Respirações Mas fazer isto Um bocadinho todos os dias Sentarmos no sofá Na cama, numa cadeira, no chão Seja onde for Fecharmos os olhos E simplesmente começarmos a respirar Inspirar A expirar Com calma Até chegarmos ao ponto Ou não, não é necessário Até chegarmos ao ponto em que Parece que não estamos aqui Parece que não estamos presentes aqui nesta sala Estamos num nível de descontração enorme Sem pensar em nada Parece que estamos a flutuar Não é nada difícil É simplesmente sentar em um sítio calmo Onde não haja barulho Onde se estão à vontade E simplesmente É muito frustrante eu ir ver como é que o vídeo que eu postei ontem Estasse a sair E ver que perdi um subscritor Já na semana passada aconteceu a mesma coisa Parece que eu estou a publicar vídeos Não para ganhar subscritor Mas sim para perder O que eu até compreendo De certo modo Porque este canal já teve diferentes fases Eu não sei o que vocês preferem Se estão aqui para ver vídeos só ligados à calistinia Só vídeos informativos Ou se também gostam que eu grave este tipo de vlog Lifestyle Entretenimento Seja o que for Gostaria imenso que me pudessem dar um feedback Ou nos comentários Ou uma mensagem no Instagram Qualquer coisa Só para eu saber Qual é que deve ser o rumo deste canal E entretanto Já nasceu o sol O que significa que está na altura De ir fazer uma caminhadazinha Para queimar umas calorias Ainda estou em jejum E isto é algo que tem de ser feito Porque vem aí semanas Muito difíceis de treino E então eu preciso estar na minha ame da forma De sempre E então eu preciso estar na minha ame da forma E então eu preciso estar na minha ame da forma Para pegar a moça É o mesmo de sempre Apenas nos dias em que eu treino de manhã Que é o caso de hoje E é Papinhas de aveia Passo já a explicar Temos aqui 50 gramas de aveia Com um bocadinho de água 7 ou 8 gramas de manteiga de amendoim Um bocadinho de canela E framboesas congeladas por cima Ah E também Uma banana inteira Última comida sólida antes do treininho Um bocadinho de arroz com manteiga de amendoim Só para aconchegar o estômago Vou agora treinar Mas primeiro Vou ao continente Adivinha lá fazer o que? Exatamente Pegar uma Fucking redbull Avaliação de redbulls Então Esta aqui é a vossa atual numerada Aquela com que vocês já estão há mais de 2 anos E na verdade é uma bosta Combina exatamente com vocês E não vale nada Esta aqui foi aquela que conseguiram engatar numa festa E obviamente que ela estava bem mais bela do que vocês Porque senão não seria possível E esta é aquela modelo de Instagram Que vocês nunca conseguiram falar E já me mandaram centenas de mensagens E o máximo que obtiveram foi um coração Numa mensagem de parabéns Porque o mínimo a fazer quando alguém te dá os parabéns É agradecer Por isso é esta mesmo que vamos de lado Tchau A melhor, sem dúvidas Em relação ao treino de hoje Hoje é domingo Interessante Hoje não é segunda-feira E eu estou a começar a semana 8 A um domingo Porque estas duas próximas semanas Semana 8 e semana 9 São semanas super Mas mesmo super difíceis Vou deixar aí os treinos a passar Assim muito rapidamente São treinos muito difíceis E a semana 9 é muito parecida à semana 8 Mas ainda é mais difícil Não vou deixar aí os da semana 9 Isso vou ter de ver num próximo vídeo Na próxima semana E hoje começamos com um post activation Que eu não sei o que é Depois de uns 5 vezes 5 de muscle ups Ok, até aqui tudo bem Mas a seguir outra vez Load contrast Vou voltar a explicar o que é O load contrast basicamente É para tu ganhars força Explosão e velocidade no movimento É super útil para competições Porque precisamos fazer as coisas muito rápido E mesmo no geral Para endure-se Temos de fazer as coisas rápido Senão vamos descansar E depois não conseguimos fazer Grandes números de repetições Só que este é um load contrast Com muscle ups A seguiram 5 vezes 5 muscle ups E eu tenho aí muscle up com 5kg Muscle up com 7,5kg Epá, eu não posso falhar Se eu falhar o muscle up com 5kg Ou 7,5kg Ou até mesmo os muscle ups seguintes Com o peso do corpo Ou seja, se eu falhar alguma coisa neste treino Podem deixar um dislike E deixar de subscrever-me Porque é o que eu mereço Com o considero Me bolsa Qualquer Ou seja, se você for Não sale E Maravilh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.